DJ Dinho, um original Baby, papo do reino É o barca na batida, neguinho Quem diria? Eu só tapo nervoso e a danada gosta Tem rebola gostoso, sarrando de costa Hoje eu vou te pegar, brota que sou gostosa Vai ser seu botadão, que sou um pico de costa Tô preocupada com a minha amiga, ela tá descontrolada Não pode ver o gostoso que ela fica tarada Tem que ele ficar gostoso, sem que te pegue de jeito Bota que bota com força, tapa na bunda perfeito Mas quando ele chega perto da perde a linha e só quer transitar Pode, pode, na minha teta dar um mente Na minha tropa, não para, não para, não para Vem aqui, me bota, conta, conta, conta Vem aqui, me bota, conta, conta, conta Vem aqui, me bota, conta, 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 conta Bota que bota com força, tapa na bunda perfeito Mas quando ele chega, pega o pé de além, só quer transar Me volta, volta, volta bem aqui, me volta bom Me volta, volta, volta bem aqui, me volta bom Me volta, volta, volta bem aqui, me volta bom Pega leve, embarca no beat, ô Me volta, volta bem aqui, me volta bom Me volta, volta, me volta bem aqui, me volta bom Você tá bom nervoso e a danada gosta Tem rebola gostoso, sarrando de costas Hoje eu vou te pegar, brota aqui só gostosa Vai ser só bocadão Tô preocupada com a minha amiga Ela tá descontrolada Não pode ver o gostoso que ela fica tarada Sei que ele faz gostoso Sei que te pega de jeito Bota que bota com força Tapa na bunda perfeita Mas quando ele chega perto Ela perde a linha e só quer transar Pode, pode, na minha teta Dá um mente na minha trompa Não para, não para, não Vem aqui, me volta, bomba Me volta, porta, porta, porta Vem aqui, me volta, bomba Me volta, porta, porta, porta Conta que bota com força Tapa na bunda perfeita Mas quando ele chega Ela perde a linha e só quer transar Me volta, porta, porta, porta Vem aqui, me volta, bomba 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 Vem aqui, me volta, bomba